E aí, galerinha, iniciando mais um vídeo, Danielzão na área aí, fazer uma trilhazinha rápida, já tá tarde, são cinco e pouco já da tarde, cinco horas vai dar, e vai anoitecer, não tem graça, então vamos sentar o aço aqui, acompanha o vídeo aí, vai ficar top. Bora, bora. Bora. Bora, bora. 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 Bora cortar aqui. Sim. A rocha. Bora. 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 t Vamos lá. 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 Uh. Caraim, sabia que tinha aquele caminho ali não, velho. Vixi, eu errei a marcha. Boa! Errei a marcha. Botei a marcha leve e não dá para subir. Tá, mano. Tá andando bem, velho. A de lá eu não gosto não, velho. A de lá? Dá mesmo, velho. Isso aqui... Eu vim só aquela vez contigo, né? Aí antes de ontem eu vim só. Aqui? É. Falei, carai, está muito massa ali, velho. Mudou muito. Ah, moleque. Tá top. Top, velho. Meuzinho está bem vazio também. Não está muito não, hein? Tá show. Dá para entrar mais um pouquinho. Bate menos. É, o seu está cheio. Um pouquinho. E aí? E aí? Tchau. Vamos lá. E aí, galerinha, trilha zona pesada, muito massa, técnica, pô, achei que a bateria ia acabar, mas ainda tem um palitinho, então a gente parou aqui para dar uma descansada, acabamos de subir isso aí, grudo demais, olha aí, Danielzão, é isso aí, pancadinha, né? Trilha top, massa, 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 top demais, mano, é outra qualidade, cerrado bike trilhas, isso aí, é isso aí, rapaziada, para vocês verem, a gente veio lá, deu essa volta, veio lá de Simão, show, agora a gente vai quebrar ali, vai se contornar essa serra aí e vai fazer escravos. Olha aí, galera, pô, do sol, que vista, hein? Bike é vida, mano, que louco, show, Danielzão. Tchau. 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 E aí, galera, essa trilha aqui se chama Escravos, trilha dos escravos, tá? Se você quiser conhecer um pouco mais dessa trilha, acesse o Instagram lá do Cerrado Bike Trilhas, ela tem toda a história aqui dessa trilha, intervenção nela, enfim, acessa lá e confere. É, o cara para andar aqui em cima aqui tem que ser monstro. É, galera, como vocês podem ver, aqui vacilou, vai para o buraco, e a queda aqui é feia, viu, velho? O cara que cai aqui... Eu ia passar aqui, né? Ah, aqui dá para vir no embalo, né? Tá aqui no embalo, só. Tá. Eu vou na manha, sem pressa. É isso aí, rapaziada, trilha é a zona pesada, trilha dos escravos. Vamos fechar aqui o vídeo. Valeu, Daniel, mais um pedal aí. Valeu, galera, se ficou com Deus aí. Tamo junto, galera, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal. Compartilha. Compartilha, acompanha aí, mano, os vídeos. Nossa, assina aí com essa bike, com esses pedais. Fica aí com essa visão, trilha zona dos escravos, mano. Show de bola. Perigosa, viu? Valeu.